E o vencedor é o Brasil! A FIFA decidiu continuar a expansão do futebol feminino, levando o torneio para a América do Sul pela primeira vez. O Brasil venceu por 119 votos a 78. A décima Copa do Mundo Feminina da história terá 10 sedes, com os estádios que foram utilizados na Copa do Mundo Masculina de 2014 em diferentes capitais do país. Com a disputa em casa, a seleção brasileira sonha em conquistar sua primeira Copa do Mundo Feminina. Na edição de 2023, o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. A CIDADE NO BRASIL